Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o novo perfume da Eliana. Será que ele é um perfume gostoso de se sentir? Será que é um perfume muito usável? Será que todo mundo vai gostar de usar esse tipo de perfume? Então bora lá descobrir sobre o novo perfume da Eliana. Agora estou aqui no site da GQT para falar um pouquinho sobre essa fragrância. Essa fragrância tem 100ml. Além de ter 100ml, vemos que é uma fragrância que fala Eliana Shine é uma nova fragrância da artista inspirada em mulheres de personalidade e com feminilidade exuberante. Então já vemos aqui como está escrito que é um perfume que a pessoa vai ter que ter uma grande personalidade para conseguir usar esse perfume. Não é para todas as mulheres que vão gostar porque é um perfume, gente, que eu percebo atualmente que Eliana está fazendo perfumes bem diferenciados mesmo nesse quesito de fragrância. Da GQT, dessas duas fragrâncias que ela lançou, a Shine e a anterior da Shine, que é com frasco preto, está totalmente diferenciado dos demais. Essa fragrância é considerada floral e sensual. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei para vocês, dessa... sentindo ela na pele, se é um perfume fácil, sim ou não. Lembra o que eu tinha falado para vocês em relação àquele perfume preto de Eliana? O perfume preto de Eliana, que é o perfume Onyx de Eliana, ele recorda perfumes árabes que são diferenciados. Já esse perfume, gente, de Eliana, que é o Shine, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele faz associar, faz lembrar perfumes vintages, perfumes antigos. Então, pessoas... é diferente dos demais perfumes que estão sendo vendidos na atualidade. O seu frasco, se vocês forem ver, é um frasco que eu acho elegante. Perfumes com frasco de princesa antigo. Além disso, ele... o corpo dele é de vidro e a tampa é de plástico. Ok. Agora eu vou falar em relação à fragrância. Quando eu senti que eu achei que era vintage, é um perfume forte. Eu achei bastante forte porque ficou durante umas 3, 4 horas no ambiente que eu borrifei. E na pele ficou também. Eu senti um pouquinho de oleosidade, ficou um pouco na minha pele. Porém, eu tive que lavar, porque eu não aguentei de tão forte que eu achei que ficou a fragrância. Porque atualmente eu estou acostumada com perfumes mais leves. Perfumes um pouco comuns e um pouco sutil. Esse já não. É um perfume que eu consideraria até para festas. Por isso que esse nome Shine, né? Que eu me lembro de Shine Brilho, Glamour, né? Essas coisas assim, é mais brilho, né? Se eu tiver errada, me corrija aí, por favor. Que eu não sei corretamente. Mas vemos até, se vocês forem ver o anúncio, né? Que a Eliana deixou. Eliana não, a produção, a Jequiti deixou sobre a propaganda desse perfume. Já mostra uma glamourização, um glamour em relação ao brilho, ostentação. E até a sensualidade. Ele é um perfume que para pessoas novas não vão gostar. Ele é um perfume que eu sinto que seja para festas. Mas também pode ser usado no dia a dia com moderação. E à noite ele é um perfume que vai ficar bem gostoso. Porque quando bater aquele vento, vai ficar aquele cheiro bem agradável. Se você ficar usando ele em um ambiente muito quente, muito quente, pode até desandar. Ou ficar um pouco desconfortável. Porque eu percebo que esses dois perfumes da Jequiti são os perfumes mais diferentões que eu já vi em relação ao que foi lançado pela Jequiti, sabe? É realmente considerado, até se for ver, um perfume de nicho. Que eu já senti alguns perfumes de nicho que vão nessa vibe desse perfume. A diferença que eles trouxeram nessa fragrância faz com que atraia bastante pessoas. Eu não senti que esse perfume seja doce em si. Na minha pele não ficou um cheiro doce, doce gourmand, não. Ele ficou mais amadeiradinho um pouco. Eu senti bastante da floralidade que tem nele. Ele tem âmbar também e as flores amarelas e brancas. Não teve tanto doçor, mas eu senti também bastante especiado nesse perfume em relação à minha pele. Talvez em outras peles possa ficar com cheiro mais adocicado, frutado, abaunilhado. Porém, na minha não ficou. Pra quem não gosta de perfume atalcado, já saiba que ele tem uma vibe um pouco atalcadinha. Ele tem um leve atalcado esse perfume aqui, tá? Se vocês estão gostando, gente, não deixem de deixar o seu gostei. E é isso. Essas são minhas impressões em relação ao perfume da Eliana. É um perfume muito elegante, é um perfume gostoso de se sentir. Mas saibam que esse perfume não é um perfume para todas as pessoas. Esse é o tipo de perfume que vai agradar poucas pessoas e que gostam mais de uma vibe vintage. Lógico que vai ter alguns adolescentes que possam gostar, mas são adolescentes que gostam de realmente perfumes totalmente diferenciados de nicho e vintage. Porque no meu olfato, esse perfume ficou muito vintage na minha pele também. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar bastante com os amigos de vocês. Até a próxima.